Fala, galera. Fala, galera do palco RPT, começando aí mais uma segunda-feira, como de costume, aquela segunda-feira um pouco fria aqui na cidade de Petrópolis, mas hoje eu tô com uma galera top, subiu a serra aí pra esquentar o nosso clima de hoje, que é a banda da Maru, não vou mostrar eles agora não, calma, calma o coração. Então, eles tão subindo a serra aí, mostrando um projeto novo pra gente, lançamento do EP, tão fazendo um tributo bem legal aí. E quero lembrar vocês também que a gente tá aí ao vivo pelo Canal 10, pela Tech Cable e também pela nossa página Rede Petrópolis Televisão. Beleza? Vamos fazer aquele barulhinho de costume, né? Fazer aquela bagunça, maneiro pra galera de casa? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia com essa galera aqui, falar contato, falar sobre trabalho, sobre o lançamento do projeto. Mas, de início, vamos de música? Vamos sim. Vamos lá. Vamos começar com a lentinha, né? Lindo Eu me sinto enfeitiçada Yeah Correndo perigo Então Quero olhar você E depois Ir embora Sem dizer O porquê Eu sou Ciganal Basta Basta olhar Pra você Basta olhar pra você Lindo Eu me sinto enfeitiçada Yeah Correndo perigo Eu me sinto enfeitiçada E então Quero olhar você E depois Ir embora Eu me sinto enfeitiçada Eu me sinto enfeitiçada Basta olhar pra você Eu me sinto enfeitiçada Eu me sinto enfeitiçada Eu me sinto enfeitiçada O escurinho do cinema, chupando tropas de anis Longe de qualquer problema, perto de um final feliz Se a demora quer que o Gregory pegue, não vou bancar o Santinho Minha garota é meio West, eu sou o Chico e Valentino Mas de repente o filme pifou, e a turma inteira logo vaiou Acenderam as luzes, cruzes, que flagra, flagra, flagra O escurinho do cinema, chupando tropas de anis Longe de qualquer problema, perto de um final feliz Se a demora quer que o Gregory pegue, não vou bancar o Santinho Minha garota é meio West, eu sou o Chico e Valentino Mas de repente o filme pifou, e a turma inteira logo vaiou Acenderam as luzes, cruzes, que flagra, flagra, flagra E a turma inteira, flagra, 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 flagra E a turma inteira, flagra, 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 flagra Pamparabá Pamparabá Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Eu só quero que você me queira Não leve a mal, não leve a mal Ando, meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu devorei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu devorei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal É isso aí Banda da Amaru Que frio o quê? Aqui já tá um calor danado O pessoal já tá esquentando isso aqui O pessoal em casa já arrastou o sofá Já arrastou o estante Já abriu aquele espaço na sala O pessoal tá dançando aí Galera Olha só A gente vai pro intervalo rapidinho A gente vai ali só tomar uma água E já já a gente volta Beleza? Não sai daí não, hein? TGTEC soluções em áudio e vídeo Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática Microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais Telefone 988027146 TGTEC é serviço e garantia de excelência Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser Já pensou em receber produtos de padaria fresquinhos em sua casa? Na C&S Padaria Gourmet você encomenda pães artesanais, pizzas, mini hambúrguers, salgados fritos, de forno e muito mais Ligue para 99218-9408 ou 9826-8274 e escolha seus sabores preferidos Agora você já sabe, produtos de alta qualidade com sabor, textura e frescor é só na C&S Padaria Gourmet Academia Corper, o que era bom, ficou ainda melhor A academia que você já conhece agora tem dois espaços com uma estrutura especial para musculação Aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada E um centro de lutas com diversas modalidades E uma grande novidade, a Corper Teams Onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade Para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas Equipe especializada e conceituada Além de uma vasta grade de horário Venha se apaixonar por este estilo de vida saudável E com muita alegria que a Corper pode proporcionar a você A Corper mudou por você Que merece sempre o melhor Venha nos conhecer Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1 Com estacionamento próprio No Bramil do Itamaraty Academia Corper, de domingo a domingo Aqui é o lugar certo para você O que é o lugar certo para você O que é o lugar certo para você É melhor serem dois do que um A TV Petrópolis destaca-se como canal de TV com transmissão a cabo na região serrana do estado do Rio de Janeiro São mais de 35 programas com variados públicos e segmentos Que fazem parte da programação que objetiva interagir com o telespectador E chega a alcançar mais de 200 mil pessoas Dentre as atrações destacam-se entretenimento, jornalismo, cultura, lazer, entrevistas, culinária, universo feminino, espiritualidade, ciência e tecnologia Além de negócios e ação social Expandindo o alcance de nossa emissora Investimos esforços em ser a pioneira no município A desenvolver uma plataforma de streaming para site e aplicativo Com transmissão ao vivo de todo o nosso conteúdo O aplicativo RPT Play disponibiliza ao usuário grade completa de programação Reprizes, exibição simultânea do conteúdo que está sendo veiculado na TV Em atividade desde 2009, nossa missão é produzir e transmitir conteúdos que agreguem valores morais e intelectuais Além de servirem como serviço de utilidade pública Se adequando plenamente a todas as famílias DGTEC Soluções em Áudio e Vídeo Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática Microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais Telefone 988027146 DGTEC é serviço e garantia de excelência Voltamos aí com o nosso palco RPT Para quem não conhece, a banda da Amaruco está com a gente aqui hoje Pela segunda vez, eles vieram aí no começo do programa No começo do projeto, quando eu estava assumindo ainda o programa A gente estava em fase experimental, aquele montão de erro, aquele montão de coisa Mas a galera acertou legal e eu estou aí fazendo essa bagunça Claudio, tu que é o porta-voz dessa galera aí Que o pessoal falou que tem vergonha de falar na televisão Não era para ter, né? Fala para a gente quanto tempo a banda da Amaru está aí na estrada fazendo esse barulho para a galera Agora em dezembro a gente faz cinco anos de projeto Começou eu, o Alan, o Alan entrou logo em seguida no decorrer Aí a gente trocou de vocalista duas vezes, trocou de baterista também Já teve algumas mudanças A Carlinha agora em agosto, setembro Agosto, ano passado, setembro Então fez um ano agora de banda Também E deu um up na banda do caramba Isso aí Excelente aquisição Galera, vocês não tem noção na hora do intervalo aqui A implicância que é com a banda Quando vocês estão em turnê aí, fazendo show para fora Como é que é a bagunça? Quem pega mais no pé de quem? Como é que funciona essa bagunça entre vocês aí? Geralmente o Claudio perturba todo mundo É, ele tem mais essa cara de bagunceiro É pura entrega, pura entrega Não, é tranquilo Claudio, passa para a galera A rede social da banda da Amaru Contato, o pessoal quiser fazer contato com vocês aí Quiser seguir a agenda Como é que o pessoal pode estar fazendo aí? Facebook é bandadamaru Arroba bandadamaru Instagram é bandadamaru oficial E YouTube é bandadamaru também Isso aí, o pessoal já fica todo lá Ligado nas redes sociais aí E o contato também, o pessoal quiser fechar a agenda com vocês aí Isso é importante É 21, DDD do Rio 98040-2219 É o telefone de contato Fala mais uma vez aí para a galera 21-98040-2219 Isso aí Agora dia 12 a gente vai tocar no Gato Negro Pub Lá em São João de Meriti Ah, legal Dia 19, Nova Iguaçu Qual o endereço lá? No K11, o bairro K11 E dia 26 na Arena Juvenina Pérola Negra Na Pavuna E pelo Facebook e Instagram O pessoal consegue compartilhar a agenda de vocês Tem toda a programação lá Tem lá todas as datas aí Então a galera fica ligada aí Então o Facebook, Instagram O pessoal está lá postando lá As datas e os eventos O pessoal quiser curtir mais o som deles aí E eles também estão com um trabalho autoral Tem um material muito legal aí Vou deixar vocês agora Escutar esse material Eu já estive lá no canal desses caras aí Ah, vai gostar com certeza Então vamos lá Vamos de trabalho autoral Então vou mostrar esse trabalho para a galera aí Vamos embora Tão longe, fica tão perto Tchau Viajo em você Com seu sorriso engraçado Me enrosco todo em seu papel enroado Me aperto em seus olhos Sua boca no ar Dentro do seu abraço Eu me sinto em casa Volta logo Eu estou te esperando Teu abraço tão quente Teu corpo tão envolvente Vem me diz O que estava pensando Liga pra essa gente Como eu me seguir em frente Vem me Vem 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 Tão longe, fica tão perto Quando penso em você Seu cheiro do travesseiro Quase posso te ver Tão longe, fica tão perto Quando junta os corações Quando junta os corações Tão longe, fica tão envolvente Tão longe, fica tão perto Vem me diz Vem me diz O que estava pensando Vem me diz Vem me diz O que estava pensando Liga pra essa gente Liga pra essa gente Liga pra essa gente E segue em frente Tão longe, fica tão longe, fica tão perto Tão longe, fica tão perto Tão longe, fica tão longe, fica tão perto Tão longe Isso se chama desafio. A Jornada. Não importa se você sorriu ou se chorou e ninguém viu. O importante é a jornada. Enquanto as portas você bateu, quem me ignorou ou lhe atendeu, depois do abrigo a estrada. O importante é o sol escaldante, quem vê seu sorriso não entende bem. Nas suas mãos, sua malha, a guitarra, sua vida é na madrugada. Quem sabe o caminho não espera ninguém. Não importa se você sorriu ou se chorou e ninguém viu. O importante é a jornada. Enquanto as portas você bateu, quem me ignorou ou lhe atendeu, depois do abrigo a estrada. A Jornada. 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 Ou se chorou e ninguém viu O importante é a jornada Em quantas portas você bateu Quem me ignorou ou me atendeu Depois do abrigo a estrada Não importa se você sorriu Ou se chorou e ninguém viu O importante é a jornada Em quantas portas você bateu Quem me ignorou ou me atendeu Depois do abrigo a estrada Essa foi a jornada Agora é Desafio 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 Ela acorda no meio da noite Descoberta, sentindo frio Confusa com seus sonhos E com medo dos seus desafios Nada é igual Como era antigamente Um começo normal Mas um final de mente De tudo o que se faz De tudo o que se quer Nada realmente se parece com o que é De tudo o que se faz De tudo o que se quer Nada realmente se parece com o que é As opnições Vou crescer a lização Medo de errar a congela E lhe traz decepções Ligar a vida e vai Ligar a vida e vai Nada realmente se parece com o que é De todas as ambições Poucas realizações Medo de errar a congela E lhe traz decepções Ligar a vida e vai 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 Experimente algo diferente Siga em frente e viva mais De tudo o que se faz De tudo o que se quer Nada realmente se parece com o que é De tudo o que se faz De tudo o que se quer Nada realmente se parece com o que é Nada realmente se parece com o que é Agora Essa é de repente É amor Tô pensando tanto Em você Demorei tanto tempo Entenderão Sei que esses pensamentos são Complementos da alma Que se calam e crescem Não se sabe aonde nem quando Simplesmente aparecem E é tão bom pensar em você De imaginar pensando em mim Eu te espero o tempo que for Mas por favor Não se escra de mim Já não lembro nem quando Não se escra de mim Pensamento não lembro nem quando não se escra de mim Pensamentos são Já não lembro nem quando nem quando não se escra de mim Já não lembro nem quando não se escra de mim Eu espero o tempo que for, mas por favor, não assista de mim Banda da Amaru, que som é esse, hein galera? O pessoal está aqui no Facebook elogiando o som de vocês, o trabalho de vocês Quero agradecer a cada um que está na nossa live, acompanhando a gente ao vivo Lembrando que você mandando um recadinho, o teu recadinho aparece aqui ao vivo para a gente Manda abraço para todo mundo aí Michel está aí acompanhando a gente A minha esposa Mariana Marques está aí acompanhando a gente também Quero mandar um beijo para ela Hoje ela não pôde vir, machucou a mão Semana passada ela não veio, me deu uma volta, não veio Hoje machucou a mão, deu outra desculpa e também não pôde vir Mas está em casa acompanhando a gente aí O Ronei também está aí acompanhando a gente Valeu Ronei, um abraço Ronei de diversidade aí, toda quinta-feira também Tem um programa bem legal para a galera Gente, olha só Essas músicas agora, elas foram autorais Tem uma galera aqui elogiando o trabalho de vocês Como é que o pessoal faz para ter essas músicas? No celular, no pendrive, no computador Como é que o pessoal faz para ter essas músicas? Fala aí Então, a gente está em processo de finalização do EP A gente agora no mês de outubro vai estar lançando No Spotify, Deezer Então a gente vai estar anunciando na página da banda Assim que já é disponível nas plataformas digitais A gente vai estar anunciando na página da banda Para o pessoal poder baixar lá e curtir nosso som Então é isso aí, pessoal fica ligado na página deles aí Daqui a pouquinho o som já vai estar liberado E para todo mundo poder estar curtindo o pessoal que gostou Galera, olha só O pessoal me perguntou aqui Por que o nome da banda Damaru, de onde veio esse nome? Como é que surgiu esse nome da banda? Cara, o processo de escolha de nome de banda é complicado, né? A gente tinha outros nomes A gente começou com outro nome Era um nome até que o pessoal falava que era banda de pagode Que era Leda do Engano o nome da banda Então, pô, parece nome de pagode e tal A gente começou a pesquisar nomes e tal E Damaru é um instrumento de percussão indiano, né? Que foi tocado por Shiva Na criação do universo Que mantinha equilíbrio Quando tocava as coisas ficavam em equilíbrio, em harmonia E a gente achou que tinha um lance de equilíbrio, de harmonia Que a gente aqui tem um clima legal Sempre teve, independente dos integrantes da banda Os que saíram são nossos amigos até hoje Quando a gente toca, eles participam das nossas apresentações Quer dizer, a gente sempre teve um clima de harmonia, de amizade Que a gente prioriza a amizade, né? Independente, musicalmente, a gente também se complementa Mas a amizade é o nosso maior erro Óbvio, esse é o mais importante E tem um trabalho, que é o tributo à Rita Lee Como é que surgiu esse projeto? Da onde veio? Como é que surgiu essa ideia aí de fazer esse tributo? É, o lance de tributo é que já tem muita coisa no mercado, né? Legião urbana, tem trocentas rebanas que fazem E Rita Lee é assim, é diva do rock nacional E a gente quase não vê ninguém tocando Rita Lee E é uma referência nossa, principalmente a Carla A Carla, pô, é fã zoca da Rita Lee Tira onda, né? O Neil útil é o agradável, né? Legal, eu já tive oportunidade também de ir a alguns shows aí da Rita Ela é um show bem legal Eu, por ser assim, tinha um pouco de preconceito Ah, Rita Lee, não sei o quê Mas eu digo que o show dela realmente é um show bem bacana Bem animada É uma quebra de paradigma É, um show bem top Quem puder ter a oportunidade de curtir aí Vai que não vai se arrepender, não Isso aí Galera, olha só A gente vai para um intervalo comercial rapidão, então A gente vai ali tomar uma água rapidinho Já já a gente volta e não sai daí, não Beleza? TGTEC é serviço e garantia de excelência Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser Já pensou em receber produtos de padaria fresquinhos em sua casa? Na C&S Padaria Gourmet, você encomenda pães artesanais, pizzas, mini hambúrgueres, salgados fritos, de forno e muito mais Ligue para 9-92-18-9408 ou 9-8826-8274 e escolha seus sabores preferidos Agora você já sabe, produtos de alta qualidade com sabor, textura e frescor é só na C&S Padaria Gourmet Academia Corpor, o que era bom, ficou ainda melhor A academia que você já conhece, agora tem dois espaços com uma estrutura especial para musculação Aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada E um centro de lutas com diversas modalidades E uma grande novidade, a Corpor Teams Onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade Para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas Equipe especializada e conceituada Além de uma vasta grade de horário Venha se apaixonar por este estilo de vida saudável E com muita alegria que a Corpor pode proporcionar a você A Corpor mudou por você Que merece sempre o melhor Venha nos conhecer Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1 Com o estacionamento próprio No Bramil do Itamaraty Academia Corpor, de domingo a domingo Aqui é o lugar certo para você O que por você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal